Quatro elementos, meninos, vamos fazer um filme! Com um exemplo de vontade e respeito, meu amor é capaz, a minha escola não tem personagem, a minha escola tem gente de verdade, alguém falou que no mundo, que no mundo já passou, conversando por todos e todos por um, o sistema é mau, mas minha turma é legal, Viver é foda, morrer é difícil, viver é uma necessidade, vamos fazer um filme! E hoje em dia, como é que se diz eu te amo? E hoje em dia, como é que se diz eu te amo? Sem essa de que estou sozinho, somos muito mais do que isso, como pinguim, somos ovinho, homem, sereia, cerveja, flor, leão, lioa e leão, marinho, E eu preciso, quero ter carinho, liberdade e respeito, chega de opressão, quero viver a minha vida em paz, quero milhões de amigos, quero irmãos e irmãs, E hoje em dia, como é que se diz eu te amo? E hoje em dia, como é que se diz eu te amo? E hoje em dia, como é que se diz eu te amo? Mas o sistema é mau, mas minha turma é legal, viver é foda, morrer é difícil, viver é uma necessidade, vamos fazer um filme! E hoje em dia, como é que se diz eu te amo? E hoje em dia, como é que se diz eu te amo? E hoje em dia, como é que se diz eu te amo? E hoje em dia, como é que se diz eu te amo? Amém. Amém.